E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui pro canal, então roda a vinheta! Então, minha gente, pra você que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo também. Já vai deixando o seu like se você gostar desse vídeo, tá bom? E compartilha, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E, gente, no vídeo de hoje, finalmente, eu vou estar mostrando pra vocês aqui como ficou o meu armário do banheiro, tá bom? Então, gente, tipo assim, primeiramente, eu não gravei o passo a passo porque meu telefone deu piti também, né? Eu tinha que colocar no conserto ali. Então, aí também eu perdi algumas coisas. Então, tipo assim, não tem como mostrar pra vocês o passo a passo também porque deu muito, muito, muito trabalho, sim. Então, eu tirei mais ou menos algumas fotinhas. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, tá bom? Então, tipo assim, me perdoem porque eu não mostro pra vocês o passo a passo, tá? Mas porque também eu fiquei desanimada porque as pessoas também não dão valor. Então, eu vou ficar me matando, gravando vídeo, ocupando espaço no meu telefone pra ninguém dar valor, tá bom? Também foi um período que eu precisava, assim, me distrair. Então, eu comecei a fazer o armário do banheiro sem ninguém, sem estar gravando, sem nada. Mas aí eu tirei algumas fotinhas, tá bom? Então, gente, eu vou estar passando algumas fotinhas que foram poucas, tá? Eu vou estar explicando mais ou menos o que aconteceu ali na foto. E depois eu mostro pra vocês a gente colocando o armário lá no banheiro que também não foi fácil porque entrou certinho, certinho, certinho que quase não deu, tá bom? Então, é isso aí. Daqui a pouco eu volto. Então, meus amores, comecei aqui, né? Com uma foto lá do Pinterest que eu peguei como inspiração aqui pro meu banheiro. Mas o foco aqui não é esse banheiro e sim esse armário com espelho, né? E aí eu baixei essa foto e fiz uma montagem lá no PixArt pra ver como ficaria aqui no meu banheiro. E ele ficou assim. Como vocês estão vendo ali, fiz o recorte da janela e aparentemente, né, essa é a minha inspiração. E daí começou a jornada do armário de papelão, gente. Como vocês estão vendo aí, tinha um montão de papelão. Só que aí eu tinha também que buscar mais, mais e mais. E como vocês estão vendo essa caixa aí em pé, essa caixa é do meu lustre aqui da sala. E a profundidade dela vezes a altura, pra mim, estava ótimo. E como a caixa era quadrada, eu retirei uma lateral e a parte de cima. Então, como vocês estão vendo aí, debaixo dessas caixas ela tem a continuação da parte aí fininha, tá? Eu acho que vocês conseguiram me entender, né? Por favor, eu disse que sim. Eu sei que essa foto aqui estava um pouquinho difícil de entender por causa da bagunça, mas enfim, gente. É aqui nesse momento, eu estava tentando fazer um aumento da caixa na parte de trás, tá bom? Mas enfim, era tudo certo. Na próxima foto, vocês vão ver como que ficou. Vindo pra essa outra foto, o armário já que já está bem adiantado. Já fiz as prateleiras do canto ali. E como vocês estão vendo, aí tem um monte de amaciante, detergente e um monte de troço ali em cima. É porque eu estou colocando o peso em cima das prateleiras de papelão que eu já também tinha feito pra poder colocar ali nos armários, tá bom, gente? E essa parte branca aí, gente, em cima, é isopor, tá? Eu peguei o isopor que estava na caixa de papelão que era do lustre, eu recortei e coloquei ele em cima pra poder já dar a grossura que eu queria. Mas em cima desse isopor, eu coloquei umas 5 ou 6 camadas de papelão pra poder ficar bem grossinho e bem resistente. E ele ficou assim. Aí eu coloquei papelão na frente pra poder tampar, né? Tem a feura que estava isso aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui como que ficou mais ou menos assim, é a camada de papelão. E como vocês sabem que eu gosto de claridade, eu gosto de luz na minha casa, gente, então eu resolvi colocar esses potes de luz no meu armário. Sim, coloquei luz no meu armário. E nessa parte aqui eu colei duas placas de forro de PVC, uma ficou em cima do armário e outra ficou assim, pra fora. E em cima desse forro de PVC, eu colei papelão. E daí eu fiz um buraco pra colocar os nossos spots. E ali também no cantinho eu coloquei o trequinho pra ligar a luz, que eu não sei o nome, tá, gente? E aqui pra dar mais sustentabilidade no nosso trabalho, eu piquei um monte de revista e colei nessas partes aí que vocês estão vendo. E essa parte aí de trás, como vocês estão vendo, é papelão também, com certeza. Só que aí eu resolvi colocar o quê? Coloquei forro de PVC, porque, gente, porque se o cupim resolver vir comer o meu armário, ele não vai comer direto no papelão. E também fiquei sabendo que o cupim não come forro de PVC. Agora, se ele comeu meu forro de PVC, gente, eu juro que, por Deus, que eu saio dessa casa. E depois de colocado o forro de PVC, gente, eu resolvi pintar e depois também coloquei leak brilho, tá? Não é possível que o cupim vai comer, gente, esse forro de PVC. Eu não tô nem acreditando, tá? Eu vou chorar, vou surtar e vou sair dessa casa, entendeu? Porque ou é o cupim ou é eu. E ele ficou assim. Como vocês estão vendo, um buraquinho ali em cima era pra colocar numa tomada que ficava lá na parede. Só que aí eu tirei e coloquei na parte de baixo, onde também vou colocar outra tomada. E essa parte aqui de cima também pintei, passei leak brilho, já que a pessoa aqui não tirou foto do depois, tudo branquinho, tá bom? Mas enfim, ignora. Então, voltando aqui pra frente do nosso armário, eu pintei as prateleiras de branco e também as laterais. Porque ali eu não ia colocar o papel contate. Eu ia colocar só no fundo. E como vocês estão vendo, essas partes aí que estão sem papelzinho colada, porque tinha acabado. Então, depois eu arrumei mais e colei. E como vocês estão vendo aí, nas pontas do armário, eu ia fazer as portas de papelão. Só que aí começou a emborcar, começou a ficar torto. Então, eu desisti e fiz de forro de PVC. E aqui eu já coloquei as três portas de forro de PVC. E arranquei a do canto. E como eu tava mostrando pra vocês, essa porta aqui do canto era de papelão. E aí, eu coloquei ele de forro de PVC. Colei uma na outra com tech bond pra poder secar. E tá ali secando pra poder eu estar colando aqui. E aqui, gente, eu já colei o papel contate. Que é o mesmo lá do box do banheiro, gente. Olha que coisa mais linda. Olha o acabamento. Que legal. Ó, luzinha que vai acender depois. Eu espero que acende depois mesmo, tá bom? Muito legal, gente. Olha isso. Como tá ficando essa belezura. E nessa divisória aqui, entre uma porta e outra, eu coloquei o adesivo com glitter. E também vou colocar nessa parte aqui. E também nessa parte de cá. E aqui, eu ia colocar papel adesivo só no fundo do armário. Como vocês estão vendo aí na primeira prateleira. Só que aí, gente, sobrou papel adesivo maravilhoso. Então, eu resolvi colocar também nas laterais. E enfim, chegou a parte da fiação. Minha marida está aqui colocando a luz nos spots. Gente, só espero que dê certo. Em nome de Jesus. Já mostro pra vocês como que ele fez. Eu vou tentar explicar, tá bom? Porque eu sou muito ruim de explicação. E aqui na parte de trás, ó. Ele vai colocar o fio bem ali. Pra poder não atrapalhar essa parte de cima aí da prateleira, tá bom? Que vai ficar bem ali em cima na janela. Eu vou tá colando aqui depois, né? Essa parte de trás. Vai dar tudo certo. E vamos lá tentar explicar pra vocês aqui o negócio e a ação, gente. Tem dois fiozinhos aqui. Um vermelho e um preto. E aí, minha marida pegou um fio lá atrás, ó. Tem dois fios também, entendeu? Então, ele vai cortar um pedacinho de cada. Pra poder estar amarrando cada fio em cada fio. Entendeu? Cada fio em cada fio. E pra tu que ainda não entendeu. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó. Ele cortou aqui com estilete um fiozinho. Que tá lá atrás. E aí, ele pegou esse fiozinho aqui. Que tá no spot. E encaixou ali, ó. Dentro do fiozinho que tá do outro lado, tá? Porque não tem como mostrar. Que a pessoa tá com a mão na frente, tá bom? Mas ignore. Depois eu mostro pra vocês aqui a situação como ficou. Tá? Eu tento colocar ali o fio preto. Ó, o fio vermelho. Dentro do fio branco do outro lado, gente. Ali, tá vendo? Ó, assim. Que tem que ficar, entendeu? E ficou assim. O fio vermelho e o fio preto. Colocou no fio branco. E agora é só encapar aqui pra não dar choque. Nem pegar fogo na nossa casa, tá bom, gente? É, então, meus amores. Falar pra vocês aqui. Primeiramente, aquele negocinho eu vou tirar dali. Porque é aquele silicone que eu tava colando aquele negócio de parte de dente, né? Mas, enfim. Vou tirar ele dali. E também tirar aquele armário, né? E aqueles cremes, o negocinho dali. Caraca, finalmente, gente. Os meus cremes, meus cremes, meus cremes, vão pra minha prateleira. Mas, infelizmente, não todos, né? Porque tem três ali vazios, eu acho. Tem três rosinhas vazios ali. E eu deixei pra poder fazer alguma coisa com ele. O potinho, né? Mas, enfim. O resto é tão cheio, eu acho, né? Tipo, a nossa, são... Ah, enfim, gente. Eu não sei nem quem tá cheio ali, tá? Mas, enfim. Só pra lá. Ó. Meus potinhos ali. Vou colocar no meu armário. Ai, que felicidade, gente. Meu marido tava fazendo pra minha cantoneirazinha. Nem sei se é igual essa daqui de baixo. Mas, enfim. Tomara que seja, né? Pra colocar aqui debaixo do armário. Porque, gente, o negócio tá pesado. Vocês não tem noção do peso que tá esse armário de papelão, tá, gente? Só Jesus, né, causa. Aí, eu vou fazer... Não tá igualzinho, assim? Tá vendo? Ó, o barulho dele usando um negócio lá fora. Eu quero uma cantoneira pra colocar debaixo do armário. Pra ajudar a sustentar um pouco, né? Esse armário. E também vou fazer os parafusos, né? Enfiar o parafuso na parede. Porque, na moral, tá? Eu tenho medo disso aqui cair. Porque eu nunca fiz armário pra alto, assim. Então, eu já fiz pra baixo, né? Que bota assim embaixo. Ou seja, o chão suporta o peso, né? Do armário. Agora, em cima, que vai levar um monte de creme. Você tá doido? Não sei se vai suportar. Mas, enfim, vamos tentar. E é isso aí, né? Vamos ver o que dá. Aqui, gente, né? A Maíra acabou de fazer essas três cantoneiras aqui, ó. Vai ficar assim no caso, né? Que o armário vai ficar aqui em cima. Aí, eu vou pintar de branco. Porque o negócio tá feio aqui, né? Como vocês estão vendo. Ele soldou aqui, ó. Não quer nem focar o trem. Aqui, ó. Quando eu soldar, ele soldou. Aí, eu vou pintar de branco mesmo aqui. Com a tinta de parede mesmo, entendeu? Vou pintar. Que ele tá feio. Né? Aí, depois... Ok. Fez também um buraquinho aqui. Vou colocar na parede. E é isso aí. Eu vou pintar. Depois, eu mostro pra vocês. Eu vou pintar. E aí, eu vou pintar. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Mas enfim, vou estar colocando aqui com vocês os meus cremes organizados. Tudo que eu vou colocar aqui dentro eu vou colocar, tá bom? Então vem comigo que daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou o resultado final. Valeu! E olha só, gente, a quantidade de coisas que eu vou colocar ali no meu armário. Tá faltando também aqui as maquiagens, né? Escova de dente e tal. Mas olha aqui o que eu vou colocar no armário ali. Minhas chapinhas, meu secador, meus shampoos. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Aqui são as coisinhas do meu filho também, vou colocar lá. Olha isso. Que coisa linda de se ver. Meu Deus! Maravilha de Deus! Maravilha de Deus! Maravilha de Deus! Maravilha de Deus! E aí 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 Ficou estranho Não, porque eu ainda não coloquei espelho Fiz o armário E agora eu vou estar fazendo assim A medida, né De cada porta E também vou estar fazendo o orçamento Para saber qual é mais barato Para estar fazendo o espelho aqui E eu acho que vai ficar Muito, muito, muito incrível com o espelho, gente Então, contagem regressiva, né? Então, contagem regressiva para ver essa belezura E olha só, gente, que visão maravilhosa E aí Essa parte de baixo, né? E fechando aqui, né? E essa é uma coisa, tá? E aí, ó, né? E aí, ó... Meus esmaltes, acetone e tal Aqui fui dental Para os dentes E aqui também coloquei meus creminhos De zuvaco, gente E lá atrás também Coloquei aquele creme de massagem e tal Aqui tinha mais partes de dente aqui E também meus retobetas, gente Eu tô usando isso aqui pra clarear Minha axila E sim, vale super a pena Porque funciona, tá bom? Quem sabe um dia eu mostro pra vocês o antes e depois, tá bom? E aqui embaixo eu coloquei as minhas maquiagens Aqui, gente Eu tinha essa gavetinha aqui Como, ó Deixei aqui dentro pra poder Botar alguns algodãozinhos E aí meu alicate Negócio pra cortar a unha Também coloquei o meu lenço de lixo pra tirar A maquiagem Também coisa de maquiagem, tá vendo? Corretivo e tal Aqui Os pincelzinhos Água micelar Saborantinho pra tirar a maquiagem E aqui, gente Nessa parte Eu coloquei Aqui o massacador Lá no fundinho A minha chapinha E aqui, gente Coloquei as coisas do Dereck Ó, que gracinha aqui Shampoo, condicionador Esse creme aqui Não coube ali Porque Tá um pouquinho grande Já deixei aqui mesmo, tá? Perfumindo o Dereck também E aqui tem os Os negocinhos de cortar cabelo E o meu potinho aqui De pente e escova Aqui em cima Como vocês estão vendo Coloquei o meu shampoo e condicionador Tem um montão lá pra trás E aqui também Esse restinho De gel Que quando acabar também, né? Vai pra lá Pra fora E aqui também Tem os restos de shampoo E condicionador Que tem ali Então é isso aí, gente Essa parte daqui Ficou assim Tudo organizado Ó, que coisa linda, gente Muito bom E aqui na porta Gente, eu coloquei Ímã Pra poder a porta Estar fechando aqui, ó E ela não ficar Meio assim Entreaberta Tá vendo? Porque se deixar Ela fica meio entreaberta Então eu coloquei Ímã Essa parte aqui É um ferrinho, né? Tanto aqui Como lá em cima Eu coloquei E essa parte aqui Da porta Eu colei Quatro imazinhos Porque É muito pequenininho Né? Mas eu tive que colar quatro Ficou um pouquinho Pra fora, assim Mas é porque Eu tinha que seguir aqui, né? Ficou no bote Aqui, ó Entendeu? Deu certo Mas aí Ficou legal E agora aqui, gente Eu vou estar lavando Esse banheiro Tudinho, assim Lavando tudo, tudo Porque tá Muita poeira Muita sujeira Tá? E depois eu volto Com ele arrumadinho já Porque O meu vídeo tá aqui Um pouquinho grande já, né? Então eu não quero Que fique muito longo Então Eu vou estar lavando Tudinho aqui Paredes Chão E também colocar Os tapetinhos Todo organizadinho aqui E depois eu volto Pra mostrar pra vocês Tá bom? Então Até daqui a pouco Então Meus amores Acabei de arrumar aqui Olha só Como ficou Né? Coloquei meu tapetinho aqui Gente Que coisa mais linda Olha Coloquei ali Aquelas plantinhas aqui Artificiais, né? Nessa parte aqui Da janela Porque como vocês sabem Eu gosto de ver Eu gosto de planta, né? E também saber onde Enfiar essas plantinhas aqui Artificiais Então eu coloquei ali, ó Olha como ficou Agora tá faltando Só comprar O magnífico Chuveiro Quadradão Tá? Então um dia eu vou comprar Calma aí que eu vou comprar Toda vez que eu venho aqui Desse banheiro Eu olho pra esse chuveiro ali E eu lembro de comprar O outro chuveiro Mas agora sim Eu vou colocar O chuveiro ali Em nome de Jesus, né? Então pra esse banheiro Vai faltar só O chuveiro E o espelho E mais nada, tá? Porque eu não tenho mais onde Ficar mais nada aqui Nesse banheiro Aí também coloquei aqui, ó O meu quadrinho Né? Com o negocinho aqui E aqui coloquei O negócio de sabonete Eu vou fazer um negócio Pra colocar a escova de dente Parte de dente, né? Ou eu vou comprar Embaixo eu coloquei A escova de banho Coloquei aqui As que eu comprei Né? E aqui As brancas Que Aliás, era meio verde, né? Agora ficou branca Aqui ficou as toalhas E também coloquei aqui O meu Negocinho Que isso aqui, gente? Meu Creme O que é isso aqui, gente? Meu zercote Gente, ignora isso aqui Quem colocou esse creme aqui? Enfim Deixa eu falar, tá, gente? Então o banheiro ficou assim Olha que coisa mais linda, gente Com o espelho Vai ficar maravilhoso aqui, né, gente? Meu Deus do céu Então é isso aí, gente O vídeo de hoje foi isso Espero muito, muito, muito Vocês têm gostado Então deixe muito like Por favor Pra poder Me ajudar aqui no canal Tá bom? E não vou falar pra vocês O preço aqui Que deu isso tudo aqui Porque Eu vou somar com o espelho Tá bom? Então assim que eu colocar O espelho aqui Vim mostrar pra vocês A colocação A colocação do espelho E também falando pra vocês O valor Total Que foi esse Que foi esse armário aqui Tá? Mas pra mim Nossa, valeu super a pena Tá? Não gastei Muito aqui nesse armário Se eu fosse fazer Aquele de madeira Né? Planejado Ia sair assim Uns 5 mil, né? Sei lá Mas enfim, gente Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Deixa aqui embaixo De comentário O que vocês acharam Por favor Vamos interagir Com a minha vida aqui Por favor Porque a gente fica gastando Nosso tempo Pra poder gravar pra vocês E vocês simplesmente Nem sabem Dar uma luz aí Não interagem Não faz nada Então isso aí Deixa nós tristes Tá? Então por favor Gente Vamos interagir Tá bom? Então fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau